Por mais que eu procure assuntos Pra este versinho ver Só os encontro bem juntos Eu e tu, tu e eu Nós, somente nós Por então há cem distantes sois Não haverá mais ninguém neste mundo Além de nós Por mais que eu procure assuntos Pra este versinho ver Só os encontro bem juntos Eu e tu, tu e eu Não haverá mais ninguém neste mundo Não haverá mais ninguém neste mundo Não haverá mais ninguém neste mundo